Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Quando você não profere as coisas de Deus, ele não combina com Deus. Mas o samba, quando você fala da palavra de Deus... É a coisa mais linda do mundo. E quando eu digo samba, eu não digo samba a música, mas eu digo o ambiente. Isso. E o samba que eu ganhei na portela dizia assim... Cantar iaiá pra ioiô, cantar ioiô pra iaiá, um samba quente, um chorinho de amor. E no final dizia... A portela demorou, mas abalou. Mas aí, Julião... Tu mudou. Quando Deus quer mudar, ele muda. Manda pra mim. Já cantei pra ioiô, já cantei pra iaiá, agora eu sou louco pro rei Jeová. Já cantei pra iaiá, cantei pra ioiô, agora eu sou louco pro nosso Senhor. Demorou pra abalar, mas agora abalou. Jesus com firmeza, minha vida mudou. Só ele que salva e cura feridas. Jesus é o caminho, a minha verdade é a vida. Meu Deus! Com essa linda... Você sabe que você tá cantando, o Joel só tá com o pezinho ali. Você é partido alto, o Joelzinho é partido alto. O Joelzinho é partido alto. Jorge, a gente percebe... O Vaguinho esteve aqui no programa, e quando ele esteve aqui no programa, te mandou um beijo muito grande. Mandou um beijo no Felipe Silva. Felipe Silva, um dos grandes compositores. Agora, a música, o pagode, o samba, já atropelou, já passou. Não existe mais, de fato, o preconceito, mesmo sendo um pagode, mesmo sendo um samba pra Deus. As igrejas aceitam? Ainda continua um preconceito. Continua? Continua um preconceito, mas as barreiras estão começando a cair. Porque nós não podemos parar. Quem quer chegar ao seu objetivo, não pode parar. Certo? Então, quantas voltas o povo de Deus deu em volta dos muros de Jericó? Meu Deus do céu! E aparentemente, parecia uma coisa sem sentido. Aparentemente, tanto que eu estou vendo a novela Os Dez Mandamentos, e na hora que eles estão lá pra invadir Jericó, tem um dos soldados que fala, mas nós já rodamos seis vezes e nada acontece. E aí, Josué fala, são sete vezes. São sete. Você esqueceu o que Deus falou, são sete. Seis não deu nada, continua. Entendeu? Então, é isso que nós estamos perseverando, porque as barreiras estão caindo. Eu quero que você me cante uma canção pra aquele cara que quer desistir, que não me acredita mais, que está desigrejado, que está entristecido com o evangelho. O que você cantaria pra esse, cara? Eu conto assim, ó. Porque o que eu canto é o meu testemunho. É o seu testemunho de vida. Que hoje eu sou feliz, tenho uma família abençoada. As duas filhas muito bem encaminhadas. Exatamente. Gente, desde o momento que eu levantei a mão pra Cristo e falei, enquanto eu estiver vida, eu vou seguir os seus caminhos, Senhor. Meu pai. E Deus abriu o mar vermelho pra eu passar. Hoje eu sou feliz, tenho uma família abençoada e amigos especiais. Você lembra que eu gravei o seu testemunho na Quinta da Boa Vista? E lembrando que as filhas de Jorge são da Marinha do Brasil. Que conquista maravilhosa, né? Cinco vagas, Július. Cinco vagas. Uma tirou em quarto, outra tirou em quinta. Que isso, é coisa de Deus. É Deus por mim. E aí eu faço assim, ó. Sou feliz, Jesus está morando no meu coração. Sou feliz, Jesus está morando no meu coração. E ele me deu uma família maravilhosa, amigos especiais, saúde, paz e alegria. Eu ouvo a Deus, porque ele é bom demais. Vamos declarar que bom é Deus. Bom é Deus. E tudo, 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 tudo que ele faz, ele fez o céu, fez o céu. E as estrelas, fauna, flora, rios, mar, lua, sol, a iluminar a terra. O Anacruz morreu pra nos salvar, eu sou feliz, eu sou feliz. Jesus, Jesus está morando no meu coração. Bom é Deus, bom é Deus. Bom é Deus. É Deus. Tem que fazer biquinho. E tudo, 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 tudo que ele faz. Bom é Deus. Pois é linda. Bom, 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 é Deus. E o biquinho, Júlio. E tudo, 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 tudo que ele faz. Eita. Bom é Deus e tudo que ele faz. Nas quadras da escola de samba, aquele buco-buco todo, um dia você para. E você fala, peraí, eu não estou feliz. Quero trocar, eu quero converter esse caminho. Porque, na verdade, encontrar Deus, encontrar Jesus, é uma conversão de caminho, é uma mudança de rumo. Como é que você deu isso, Jorge? Isso, o que aconteceu, Júlio? Em 96, no mesmo ano que eu ganhei o samba na Portela, o meu pai teve um câncer na garganta. Uau. E eu, não sendo crente, mas eu já cria que Deus fazia milagres e falei para o meu pai, pai, vai na igreja, pai. E o meu pai foi em tudo quanto foi lugar, menos na igreja, e o meu pai veio a falecer. E aí, no ano de 2002 para 2003, eu fui, apareceu uma enfermidade em mim, uma hérnia. E eu, tu sabe que eu ainda vendo um salgadinho na melhor qualidade, né? Na verdade, na verdade, o melhor bolinho de bacalhau do estado do Rio de Janeiro. E aí, eu, com a minha sacola vendendo salgadinho, entrando no shopping de Madureira, Deus falou comigo. Você não deu a receita para o teu pai? Uau. Por que você não pega essa receita para você? Rapaz. Assim, Júlio, na rua. No coração, você sentiu isso na alma? Na alma. E aí, tinha um amigo meu que comprava muito comigo dentro do shopping, ele sempre falando da igreja, que a igreja dele tinha muitos milagres, muitos milagres, muitos milagres. Eu perguntei a ele, qual é o endereço da sua igreja? E ele me deu, Clare Mundo de Mello, Igreja da Graça da Clare Mundo de Mello. E eu falei, é lá que eu vou. Eu moro na Irajá, peguei duas conduções num domingo e fui lá para Clare Mundo de Mello, na piedade. Decidiu se deslocar para a igreja. Exatamente, porque se Deus falou comigo... Opa, eu quero ouvir o que ele tem para falar. Certo. Primeiro culto, na boa, gostei, tranquilo. Segundo culto, voltei num domingo. E aí, a nossa pastora que você conhece, pastora Goretti... Grande abraço, deixa eu mandar um beijo. Vem cá, Joel, deixa eu mandar um abraço para a pastora Goretti, da Igreja da Graça. Ainda está em piedade? Não, agora em Irajá. Agora em Irajá, um beijo. Te amo, pastora. E aí, você sabe que na Igreja da Graça, não tem esse que te digo, Deus mandou falar. Não tem. É o evangelho pelo evangelho. Isso, é dentro da palavra. Só que quando Deus quer fazer, ele faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, e ninguém tem nada a ver com isso. E aí, Júlio, o que Deus me fez lembrar? Que dez anos antes, em 93, quando eu comprei a minha casa, que você já teve o prazer de ir lá... Um lugar maravilhoso, uma casa linda. Quando eu entrei na minha casa, eu falei, Deus, essa casa, antes de ser minha, é sua. Você entregou ao pai. Eu entreguei para o pai. E da maneira que eu consegui comprar, foi um milagre seu. E eu não aceito safadeza dentro dessa casa. Só que a safadeza que eu me referia, era de eu levar uma outra mulher para dentro de casa, sem ser a minha. E não sabia eu que a fita pornográfica era um pecado comum, mesma coisa. Porque quando você está assistindo a uma fita pornográfica, você está fazendo amor com dois, com três. Sim. E trazendo maldição para dentro da sua casa. E a partir dali, Júlio, meu irmão, no dia seguinte, eu falando com outro amigo que falava da palavra de Deus comigo, eu falei, Márcio, eu vou pegar as fitas que eu tenho, vou vender, ou vou dar. Ele, Jorginho, o que não é bom para a gente, não é bom para o Zúlio. Eu botei uma fita em cima da outra, joguei álcool, fogo, e para a honra e glória do Senhor, nunca mais eu assisti uma fita pornográfica, e há 20 anos que eu aceitei a Cristo, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, e muito menos para trás. Hoje eu sou lavado, remido pelo sangue do cordeiro, não adultero mais, não minto mais. Tinha um gato de luz em casa que não era nem um gato, era um tigre. Meu Deus do céu! Não tenho mais. Você me lembra, quando você fala assim, você me lembra Freitas. Freitas destruiu aquele maldito leopardo. É o leopardo, né? Eu nunca mais, há 30 anos que Freitas não tem mais gato em casa. Entendeu, Júlio? E graças a Deus, o homem que mentia não mente mais, o homem que adulterava não adultera mais, e hoje eu estou verdadeiramente, sou verdadeiramente lavado, remido pelo sangue do cordeiro. Eu te encontro, eu vou no Parque de Madureira com a minha família, e encontro você fazendo um evento maravilhoso. Que música que você estava cantando naquele lugar. E quero dizer aqui, já de antemão, que no próximo dia 18 de novembro, 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 nós estaremos lá com o nosso samba na praça, louvando e adorando o nome do Senhor. E eu posso dizer para você que está dentro de casa, o Parque de Madureira é sensacional. Da qualidade dos músicos e das canções que você sempre apresenta. Eu queria que você apresentasse uma das músicas que vai estar lá cantando. Por favor, por favor. Só Jesus te salva pela graça. Só Jesus te salva pela fé. Só Jesus te salva e te leva. Lá pro céu, lá pro céu, lá pro céu. E eu vou de rap, Julião. Só Jesus, e a verdade é o caminho. Sem Jesus não dá pra viver sozinho. Deus é Deus, o resto é baal. Deus é Deus, não existe outro igual. Cura e liberta, chega sempre na hora certa. Sua palavra santa em amor se manifesta. Por isso eu lembro agora e vejo se perdi a atenção. Só Jesus é que te leva a salvação. Só Jesus te salva pela graça. Só Jesus te salva pela fé. Só Jesus te salva e te leva. Lá pro céu, lá pro céu, lá pro céu. E eu vou de rap mais uma vez. Só Jesus, e a verdade é o caminho. Sem Jesus não dá pra viver sozinho. Deus é Deus, o resto é baal. Deus é Deus, não existe outro igual. É amor, é alegria, não aceita anarquia. Sim, sim, não, não. Se passar de ser maldição. Por isso eu lembro agora e vejo se perdi a atenção. Só Jesus é que te leva a salvação. Eita, coisa boa. Meu Deus. Você falando em graça, eu aproveito e mando um abraço lindo pro missionário R.R. Soares, onde tivemos juntos na Índia, em 10 estados. Haindarabad, Mumbai, Chandigarh, Nova Delhi. Um abraço também pro filho dele, que é o... E não são os dois filhos, Marcos Soares, que é deputado federal, e o Felipe Soares, deputado estadual. Coisa linda, mande um abraço, mande o nosso carinho. No qual eu faço parte dessa... Dessa dinastia toda. A produção do programa manda um abraço lindo pra essa família. Queria que você passasse seu contato de Instagram, seu contato de telefone pra dormir em casa. Meu telefone, Rio de Janeiro, 021-997-39-0351. 021-997-39-0351. E o Instagram, arroba, Jorginho Dom Oficial. Arroba, Jorginho Dom Oficial. Eu quero que você, então, vá lá, confira, entre no Instagram do Jorge Dom e conheça ainda mais o trabalho desse intérprete, cantor, compositor que ele é. E aproveite, vai lá em Zoe TV Brasil, vai lá no meu Instagram, conheça mais sobre Júlio Costa e aquilo que você gostaria de encontrar lá na nossa página que nós vamos produzir pra você. Jorginho, antes de nós terminarmos aqui o programa, antes de começar, minha mulher falou o seguinte, a Camila Júlio, vai lá pra cima, entra lá em cima que o Jorginho é o rei da alegria. Como é que é hoje você ter esse entendimento que quando se tem Jorginho Dom, não há tristeza? O que te levou a isso? Julião, eu me intitulei, foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu me intitulei Jorginho Dom Mensageiro da Alegria. Jorge Dom Mensageiro da Alegria. Mas por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Meu Deus! A alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu, eu já era um cara bem sucedido lá atrás, certo? Porque nasci numa família abençoada, no qual eu tive um pai e uma mãe que me deram uma educação, principalmente pra respeitar o ser humano. E depois que eu conheci o Evangelho, Julião, eu vi que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. É confusão, né? É confusão. E se eu já tinha um donzinho artístico lá atrás, sem Jesus... Ô, meu pai, agora com uma luz... Agora com Jesus na luz... Intensifica-se. Certo? O Senhor me ungiu. Jorge, nessa unção, você ainda tem um sonho que você ainda não realizou? Tenho, Julião. É, um deles, por exemplo. Eu quero viajar pelos quatro cantos do país ou do mundo, levando a mensagem de Cristo através dos louvores. Angola, Moçambique. Manda um abraço pra Angola e Moçambique. Alô, Angola, Moçambique. Um forte abraço, Jorge Dom. E eles que têm os ritmos também contagiantes. É verdade, é verdade. Por isso... Pela galera, a maior alegria. Por favor, aproveita e manda um abraço pra Bela, em Angola, pra Marilu e Moçambique, que são amigos, que estão caminhando com a gente em um novo projeto. Então, fique ligado que certamente você estará com a gente em Angola, em Moçambique, em África do Sul, em Johannesburg. Ô, Glória. Pois é, linda. Vamos cantar mais uma música? Vamos sim. Mas segura aí só um instantinho. Não, você está emocionado. Não vai cantar agora, não. Eu vou trazer só um comercialzinho e a gente volta já, já. E sabe quem vai cantar pra gente? O Jorge Dom da Alegria. Tá bonito, tá bonito, tá bonito demais Só o amor de Jesus Cristo é quem satisfaz Tá bonito, tá bonito, tá bonito demais Só o amor de Jesus Cristo é quem satisfaz Esse amor que cura, esse amor liberta Saras feridas vão demais a peça Esse amor que é incondicional Desconheço outro amor igual Que é puro, sincero, gostoso, perfeito Tá bonito, tá bonito, tá bonito demais E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti